E aí pessoal, beleza? Bom, o nosso objetivo é deixar a tela do nosso projeto com essa aparência aqui, né? Atualmente ele está com essa cara aqui, certo? Bom, vamos analisar algumas coisas. Eu peguei, eu coloquei a tela aqui no Paint para a gente poder analisar umas coisas. No Bootstrap, a forma de montar as telas funciona mais ou menos assim. Você tem, vou tentar abrir aqui, você vai ter um conteúdo maior aqui, que vai ficar dentro de uma div, tá certo? Vou trocar aqui a cor. Aí, deixa eu só tentar aumentar um pouquinho isso. Ficou dentro de uma cor. Aí, para a gente poder continuar montando a tela, a gente vai ter que criar outras divs. Isso aqui vai ficar em uma outra div, certo? Deixa eu trocar a cor aqui. Essa parte aqui do conteúdo vai ser outra div, aqui. Tá? Certo? Pode deixar aqui assim. Até aqui mais ou menos. E a última parte aqui da tela, vou colocar em verde. É... Que seria a parte do rodapé dela, tá aqui. Certo? Então, veja bem, a gente vai precisar de quatro divs. Uma que é aqui na azul, a outra vermelha, a do meio e a do final aqui. Essa div aqui, eu vou chamar ela de topo, tá? Porque vai ser o topo da nossa página. Aqui, ó, essa div aqui, eu já coloquei o nome para ela. Essa aqui vai ser a lista, tá? E aqui embaixo, essa div aqui, eu vou chamar ela de rodapé. Tá bom? Então, mais ou menos é assim que funciona no Bootstrap. Então, vamos acertar essas telas aí para a gente. Vamos lá no índice .php e vamos acertar a modificação. Vamos criar, então, as divs lá. Ó, aqui a navegação, a barrinha de navegação, eu vou esconder ela porque ela já está ok. Então, nós temos aqui uma div chamada principal, né, a main. Dentro dela, eu vou criar uma div para o topo, certo? Deixa eu colocar aqui div. O id dela vai ser o topo, tá legal? E ela, para o Bootstrap, ela precisa estar dentro de uma classe chamada row, que é uma linha, igual a gente tem aqui, ó, tá vendo? E aqui, depois dessa tabela, deixa eu só acertar aqui. Depois da tabela, eu vou criar uma outra div, que vai ser a div para o rodapé. Id igual rodapé. E aqui a classe dela vai ser row também. Beleza? Dentro aqui do topo, não dá para a gente ver ainda muita... Quer ver, eu vou salvar aqui, voltar para lá, não vai ter muita diferença, certo? Porque a gente não colocou nenhum elemento gráfico nela. Vamos pôr aqui no topo, vamos já deixar ela bonitinha aí. Vamos colocar uma outra div aqui, que eu vou dividir esse topo em três partes. Então, aqui, ó, essa primeira parte, eu vou colocar o tamanho 3, tá? E vou chamar, colocar aqui um cabeçalho, que eu vou pôr aqui, é... torneio, tá? Esse call MD3 aqui, tá legal, vou deixar desse jeito. Salvei. Vamos ver aqui. Isso aqui, a tela agora deve ser empurrada para baixo, e tem um cabeçalho ali. Ó lá, deu certinho. Tá bom? O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos pensar. A gente pode colocar... Ah, pensar não. A gente tem que olhar aqui, ó. Certo? Então, vamos colocar essa parte da procura. Então, aqui ficou call MD3 aqui, aqui vai ficar um call MD6, e aqui mais um call MD3. Que é para a gente poder trabalhar com o grid do Bootstrap. Então, call MD3 está lá. Div novamente. Vamos colocar uma classe para ele, call MD6. Certo? Aqui, agora, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho, em termos de... para montar o campo da procura. Naquela procura, eu vou também criar uma div aqui dentro. Sempre assim, pessoal. Divida a tua tela em várias divs, tá? Vou colocar uma classe do Bootstrap. Certo? Essa classe é chamada InputGroup. InputGroup. Vou colocar aqui H2 para ficar do tamanho do cabeçalho que eu coloquei. Vou colocar agora o Input, que é o nosso campo, dentro do tipo texto. O Name dele, eu vou colocar... Aqui o Data Search, que vai ser a nossa procura. O ID dele. Eu vou pôr aqui Procura. Certo? O que mais? Por aqui Procura também. Beleza? O que mais? Vai ser... A gente tem que colocar uma formatação para ficar compatível com o Bootstrap, que é o Form Control. E eu vou colocar também um Place Holder. E aqui vai ser Pesquisar. Tá? Salvei. Vamos ver agora lá como ficou. Opa, já temos um Campinho aqui, né? Ficou legal. Agora, precisamos, ó... Aumentar esse Campo e colocar um Botão aqui. Precisamos colocar um Botão, né? Então, a gente vai colocar isso dentro de um Spam. Certo? Vamos por aqui Spam. Esse Spam, ele também vai ser da classe igual a do Input, que vai ser Input, Input, Group, BPN. Tá? Isso daqui, pessoal, se vocês olharem a documentação do Bootstrap, tá dessa forma. Se você for lá e copiar, você também poderia fazer isso. E agora aqui eu vou colocar um Botão. Esse Botão, ele tem um Tipo, que vai ser Submit. Certo? Esse Botão tem esse Tipo. Vamos colocar uma classe pra ele, pra ele ficar estilizado. Btn, BtnPrimary. Tá? E o Tipo já tá lá. O que mais? Isso é isso. Salvei. Vamos olhar como ele tá. Bonitinho. Ele tá aqui desse jeito. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um ícone. Olha aqui, ó. Essa, esse, esse, essa figurinha aqui é um ícone que tem lá no Bootstrap. Eu já tinha aberto aqui, ó. Esse ícone fica nessa pasta. Nessa página aqui. E a gente pode usar qualquer um. O nome daquele ícone lá é esse aqui, ó. Glyph Icon Search. Copiei, tá? Copiei o que eu selecionei aqui. E vou colocar isso dentro de um Spam também. Vamos pôr lá. Spam. Class. Tá aqui, ó. Certo? Vamos ver se ficou agora do jeito que a gente quer. Vou voltar aqui. Dá mais cinco. Perfeito. Tá bom? Se você trocar aqui, por exemplo, ó. Eu vou colocar aqui. Glyph Icon Heart. Eu vou tirar aqui. Esse Search. Coloco Heart. Ok. Que lindo que vai ficar. Que meigo. Com o coraçãozinho, tá? Então, é claro que a gente não vai deixar desse jeito. Porque a gente quer que ele fique como procura. Tá legal? E o que falta colocar aqui nessa tela, pessoal? Falta colocar um botão aqui. Pra ele chamar um novo torneio, né? Então, vamos lá. Colocamos um cabeçalho no tamanho 3. Colocamos um campo de procura no tamanho 6. E agora a gente vai novamente criar uma div com o tamanho 3. Pra gente poder preencher o grid do Bootstrap. Tá? Nós vamos colocar um link aqui. Esse link vai mandar pra gente pra página em 7.php. Ele vai ter uma classe que vai ser um botão btn.primary. E o nome do link lá vai ser novo torneio. Certo? Salvar aqui direitinho. Vamos lá no F5. Opa! Tá estranho, hein? O que que tá acontecendo aqui? A gente vai ver o que que vai acontecer. Vamos por aqui... Alinhado... Na esquerda... Na direita. Por white. E... No mesmo nível do H2 aqui. Do mesmo tamanho. Vamos acertar agora. Beleza. Tá joinha. Tá certo? Falta colocar aqui. Pra ver que vai ficar legal. Novo torneio. Vamos por aqui um HR. Certo? Vamos ver se vai ficar bom aqui. Um traço aqui embaixo. Ficou? Beleza? Ela tá... Tá saindo, né? Agora o que que a gente vai colocar, pessoal? Aqui embaixo no rodapé, ó. Nós vamos colocar uma paginação. Se a gente vier aqui no... Nos snippets do Bootstrap. A gente vai procurar aqui, ó. Pagination. Tá certo? Ele já colocou aqui pra gente certinho. Tá? Então... Deixa eu salvar. Vamos ver aqui. Beleza. Tá certinho. Só que a gente tem que dar uma... Acertada nessa paginação aqui, né? Vamos lá olhar. Div. D. Rodapé. Class. Roll. Tá tudo certo. Agora a gente precisa alinhar ela. Div. Vamos por aqui. Class. Call. MD12. Tá? Deixa eu copiar isso aqui pra lá. Vou selecionar isso aqui tudo. Então, tapa pra lá. E agora aqui, vamos por... Dar de... Fechei. E vamos olhar. Opa! Falta só um pouquinho aqui. Div. Div. Rodapé. Class. Roll. Class. Call. MD12. O que que eu tô errando aqui? Você percebe que, ó. Não tá na mesma direção dos outros? Talvez ele esteja fora do div principal. Quando isso ocorre, ó. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente pode pegar aqui, ó. E diminuindo... Pra agrupar os campos... A parte que a gente quer, ó. Tá vendo? A gente fechou a dívida lista aqui. Só que... Vamos ver onde que vai aqui da tabela, ó. Fechei aqui da tabela. A tabela tá ok. Ah, ó. Só que tá dentro ainda. Local que eu não quero. Vou salvar isso. Topo. Lista. Vamos ver se é aqui. Vamos pro Shift V. Salvar. Aí. Agora sim. Tá certo? Então ficou um, dois, três, quatro, cinco. É... A gente poderia ter colocado anterior e próximo, né? Então, vamos lá. Aqui a gente vai por... É... Anterior, né? Como é o nome? Anterior, isso. Vamos por aqui anterior. E aqui próximo. Só vamos ver um negocinho aqui. Salvar. Legal. O problema, pessoal, é o seguinte, ó. A gente pode fazer dessa forma aqui. Colocar esse sinal de maior e menor na mesma... Junto, né? Das palavras aqui. Vamos fazer assim, ó. Vamos aqui no código. E aqui, ó. Onde tá o escrito anterior, a gente vai usar um carácter que é o LT. Maior que. E aqui no próximo, ó. A gente vai chamar isso aqui de greater than. Maior, né? Essa parte a gente apaga. Aqui a gente apaga. Esse um, dois e três aqui. Fica um, dois e três. Certo? E depois, mais pra frente, pessoal, a gente vai aprender como que a gente pode deixar essa paginação aqui dinâmica. Tá legal? Ó. Ficou outra cara, né? Ficou bem mais apresentável agora. Vamos ver se tá funcionando esse... Esse link aqui. Cliquei aqui no novo torneio. Legal. Veio pra cá. Vamos voltar. Ó. Campeonato de futebol. Vamos inserir mais um aqui. Vamos por aqui. Campeonato de... Sei lá. De handball. Handball. Data 2016. O mês... É o mês 7. Começa no dia 1. 2016. O mês 7. Acaba no dia 9. Cidade... É... Vamos por aqui. Ibitinga. Ibitinga. Salvei. Deu certo. Não fica legal se deu certo, né? A melhor coisa que a gente tem que fazer aqui é redirecionar pra página correta. Que é a página do índice, né? Olha aqui, ó. Vamos tirar aqui. Certo. A gente volta lá. Vamos lá mexer naquele deu certo. Aonde que a gente vai mexer nele? Lá no processo atorneio. Então, aqui esse echo deu certo. A gente vai tirar ele. E vamos utilizar uma função do PHP chamado header. Esse header você põe, entre aspas, aqui, aonde que você quer redirecionar. Então, eu quero redirecionar pra página localhost, barra projeto 4. Certo. Então, vamos ver se tá funcionando. Vamos clicar no novo torneio. Vamos pôr lá. É... Torneio de esgrima. Certo. Vou colocar uma data qualquer aqui de novo. 2016, 01, 01. Depois a gente tem que acertar esse lance da data. Vou pôr aí a 30 aqui. Cidade. Fala muito cidade aí, pessoal. Me ajuda aí. Campinas. Campinas. Beleza? Salvei. Agora, ele tem que voltar lá pra página do índice, né? Vamos ver. Perfeito. Torneio de esgrima. Tá aqui. Então, basicamente, tá quase tudo funcionando. Vou pesquisar aqui, então. A paginação ainda não. Isso aí a gente vai deixar ele dinâmico. É... E aqui tem um novo torneio que tá funcionando. Tá certo? Então, por enquanto, acho que é isso. Até o próximo.